Apenas pessoas que trabalham em serviços essenciais ou precisam se deslocar até estabelecimentos que têm autorização para funcionar, como mercados, padarias, pet shops, farmácias e postos de gasolina, têm autorização para circular nas ruas de Niterói. Isso porque iniciou nesta segunda-feira o lockdown, que tem o objetivo de diminuir o número de pessoas nas ruas da cidade para conter o avanço do novo coronavírus. Estabelecimentos também serão fiscalizados. Com isso, os fiscais podem aplicar multas a pessoas e estabelecimentos que descumprirem o decreto. Nós estamos aqui com o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes. Paulo, explica um pouquinho para a gente em quais locais que estão sendo feitas essas fiscalizações e como elas estão funcionando. Hoje nós estamos inovando nas barreiras de acesso à cidade, são sete pontos, em que nós temos mais uma ação, que é a medição de temperatura dos ocupantes dos veículos. E, além disso, estamos fazendo um esforço concentrado, inicialmente no bairro de Caraí e depois em outros bairros, para abordar pessoas que estão circulando a pé pela via. Obrigado. Obrigado.